É um setor que precisa de reforços, não pelo desenvolvimento dos meninos que iniciaram o jogo, mas porque a gente hoje só tinha a opção do Aleph, que não é extremo de origem, não é atacante de origem, pelo contrário é lateral. Perdemos, infelizmente, o Nunes, que além de estar suspenso também machucou. Então, nós precisamos correr o mais rápido possível atrás de opções para a nossa área ofensiva, para que a gente possa suprir essa necessidade, como você bem falou, de olhar para o banco e ter as opções necessárias para colocar, para manter o desenvolvimento, principalmente hoje, do Matheus e do próprio Juan. Depois que cansaram, a gente perdeu um pouquinho com a entrada dos meninos, principalmente o Aleph, por não ser um atacante de origem. Confesso que os atletas, eles me surpreenderam positivamente durante a semana, a assimilação daquilo que nós passamos para eles. Foi posto em prática durante os treinos, foi posto em prática hoje durante o jogo, mas eu também não posso deixar de enaltecer o trabalho do Ederson, que vinha sendo realizado aqui, porque ele trabalhou quase 70 dias e 70 dias na frente de cinco, é claro que o trabalho dele ia ter uma resposta maior, mas que os meninos tiveram, sim, uma assimilação muito rápida daquilo que foi pedido, tiveram, e conseguiram aplicar no jogo. Então, isso me dá um alento, me dá uma motivação a mais para saber que esse time pode evoluir em cima dos princípios de jogo que a gente acha necessário incluir. O Campinense, quando entra para qualquer campeonato, briga por título. E essa vertente não vai ser modificada, independente de quem esteja vestindo a camisa do Campinense. Então, se o Campinense entra em uma competição, ele vai brigar por título. E com esse elenco aí, vai brigar sim. Eu cheguei aqui no início da semana, eu tive um grupo desacreditado, um grupo que foi muito achacoalhado, muito criticado, e hoje os meninos começaram a dar a volta para o cima. Então, claro, que precisa reforçar, precisa de algumas peças para que esse time ganhe em experiência, porque é um time muito novo, que ganhe em um pouquinho mais de qualidade, principalmente na frente, para definir as jogadas, mas que esse grupo vai fazer parte do processo de busca pelo título do Paraibano vai sim. Verdade, quando nós falamos para vocês que se houve já uma assimilação em cinco dias, e vai para mais cinco, faz dez, então vai melhorando. Os vídeos ajudam muito, uma autoanálise do que foi feito no jogo de hoje, a exposição individual e coletiva para o grupo e para cada um deles sobre aquilo que eles podem e devem melhorar, isso aí vai enriquecer sim e vai fazer um Campinense ainda mais forte do que ele já foi hoje.